Eu sou o Anselmo Silva Gomes, ele pergunta, é confiável comprar mel da internet? E eu vou complementar, qual que é a melhor maneira de você ter o mel de qualidade na mão? Vamos lá, é confiável comprar mel na internet? É, se você está entrando ali numa empresa que tem o produto, que tem o registro, que oferece um produto de qualidade, que mostra o passo a passo ali da qualidade do produto, do beneficiamento do produto, tudo isso é bacaninha, que tem uma rotulagem, que tem uma embalagem correta, beleza, agora comprar mel de internet com mel dentro de garrafa de refrigerante, com sabote de milho tampando, aí é porcaria. Aí é porcaria, aí você não vai mexer com isso. Aí você já vai estar comprando um produto que é ruim, tá? Então você tem comprado um produto que você tem o quê? A credibilidade de quem está vendendo de saber que você está pegando um produto de qualidade. Até aí é um ponto, é a maneira de você ter. Agora, sabe qual que é a melhor maneira de você ter um mel de qualidade na sua mão? Meu amigo, vamos criar abelha. Se é que a melhor maneira de você ter um mel de qualidade na sua mão, com 100% de garantia, é aquele que você vai produzir a partir das suas abelhas. E o objetivo nosso aqui na Companhia da Abelha é qual? É trazer pra você que está aí começando, de repente não tem abelha ainda, que está chegando aqui pela primeira vez, a oportunidade de descobrir as chances de produzir o alimento mais saudável do mundo, de constituir a criação do animal, que é o animal mais importante do planeta, nesse momento da história do planeta, de você mudar a qualidade de vida sua, de você voltar pra roça, de trabalhar o verde, de trabalhar a natureza, de trabalhar ali as abelhas, de trabalhar todo um ecossistema que o planeta precisa hoje e ter o alimento mais saudável do mundo. Bora criar abelha, meu amigo. É por aí, né, Pedrão?